Soldado, soldado do morro, vem marchando vem, 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 mapeando a favela terra de Satan Ele era a responsa da favela, considerado pelos irmãos, mas foi preso, mudou a cabeça e também é de tradição Como pode ouvir que a responsa vira inimigo de repente, na verdade ele sempre foi um, mas não estava enganando a gente Eu vou dizer porque, eu vou dizer, eu vou dizer, traidor Fermi, vem se sair do primário, a agudagem da vida é amigo inimigo que a escolinha de otário Fermi, fermi, vem se sair do primário, a agudagem da vida é amigo inimigo que a escolinha de otário No dia que saiu da cadeia, pra favela ele voltou, mas o cara já estava tramado, e o amigo nele desconfiou Como pode, em clima de guerra, o safado passou batido, como já tinha saído de ferro, atentou contra a vida do amigo Mas o outro se jogou na frente, defendendo a vida a todo custo Foi herói evitando a morte, e tudo não passou de um susto Se aquele soldado morresse, seria de mar para o meu coração Na verdade ele não está vivo, mas o verme também não Eu vou dizer porque, eu vou dizer, eu vou dizer, chama que ele vem Soldado, soldado do morro Vem marchando, vem, vem marchando, vem Vem marchando, vem, vem marchando, vem Fabiando a favela, terra de Satan, Satan Essa é mais uma produção Vem marchando, vem, vem e como eu disse pra vocês mano, da pureza, olha só Ele era soldado, ele era soldado, ele era soldado Cadê então, soldado? Soldado 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 O que é isso?